Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão, isto mesmo! Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão, é final na ação, final do campeonato carioca, eu vou tratar com você até porque acabou de anunciar, Tite bate o martelo no Flamengo, vou falar nesse vídeo também sobre olho gordo no Pedro e vou falar sobre domingo quente no Mengão, ou seja, hoje é dia de Mengão, vou manter você claro e informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, rapidinho, é de graça, não paga nada, peço você que não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o teu like, ative o sininho nas notificações todas porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora flamengar, bora falar de Mengão. Mas antes, quero falar aqui de uma notícia triste, cara, eu quero falar dela de uma vez porque faleceu, né, cara, morreu ontem o Ziraldo, cara, como ele mesmo falava o rubro-lego mais antigo que ainda estava vivo, né, cara, Ziraldo, que escritor, poeta, colunista, ele que fez o livro em quadrinhos, o mais querido do Brasil, cara, ele fez o livro, o mais querido do Brasil em quadrinhos, isso lá em 2009, torcedor fanático do Flamengo, ou seja, desejar aqui força aos familiares, mas ele que estava aí com 91 anos, né, cara, faleceu, enfim, Deus possa estar abençoando os familiares, aqueles que ficaram, para que força, né, essa hora é força, né, cara, é que Deus possa confortar o coração aí dos que ficaram, beleza? Então, força aí aos familiares, amigos aí do Ziraldo, é, rubro-lego mesmo, bora mudar de assunto, vou falar aqui agora de martelo batido no Flamengo, até porque acabou de anunciar que Tite tomou a decisão no Flamengo, o martelo foi batido e o Tite vai com força máxima hoje, pra cima do Nova Iguaçu, quem me acompanha aqui sabe, logo depois do jogo Flamengo e milionários, o Flamengo jogou na terça-feira, na quarta-feira, eu poderia falar assim, exclusividade, não, eu trouxe a notícia que sim, o Flamengo poupou porque quis, não tinha nada desse negócio de, de, dou daqui, dou de lá, não, 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 tá, o Flamengo queria ser campeão carioca, essa é a verdade, todo mundo no Flamengo quer ser campeão carioca, começa pelo Tite, que nunca tinha treinado um clube no Rio de Janeiro e agora vai tendo seu currículo, campeão carioca, e a diretoria do Flamengo, eles estão loucos, malucos pra ganhar o carioca que fosse mundial, porque ano passado o Flamengo passou em branco e deu no que deu, então eles querem ganhar o mundial, então Ayrton Lucas foi poupado pra final, Dela Cruz foi poupado pra final, Léo Pereira foi poupado pra final, Luiz Araújo foi poupado pra final e, mágica, todo mundo recuperado, então agora tá aí, né, força máxima e o que eu falei lá na quarta-feira, se cumprindo agora, então com isso, o Flamengo vai com força máxima pra cima do Nova Iguaçu, mesmo tendo vencido de 3x0, o Flamengo vai que tem de melhor, que é Agostinho Rossi no gol, Guilherme Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, com Ayrton Lucas lá na lateral esquerda, Eric Pugar, Dela Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro, repetindo pra você novamente rapidinho, Agostinho Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pugar, Dela Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha, Arrascaeta e Pedro, esse é o time do Vegão que daqui a pouquinho, às 17h, mais conhecido como 5h da tarde, o Flamengo enfrenta nesse jogão aí, o Nova Iguaçu, meus amigos, as principais notícias do Mengão, trazem que já foram vendidos até ontem à noite, quando eu apurei, agora são 5h22min da manhã, eu tô gravando esse vídeo aqui que vai sair às 8h, partiu trabalho, é, mas vem aqui, trabalho, não tem esse negócio não, então, até ontem à noite, quando eu apurei, tava 60 mil ingressos vendidos, era a parcial, para a final, pra torcida do Flamengo não ter mais ingressos, mas a torcida do Flamengo tá invadindo lá o espaço que é para o Nova Iguaçu, ou seja, vai ficar tudo preto e vermelho hoje o Maracanã, lembrando que pro próximo jogo de quarta-feira, Flamengo e Palestino, válido pela Libertadores da América, foi vendido aí 37 mil ingressos, expectativa de recorde no Brasil, no ano, no Maracanã, eles pensam aí até de 70 mil pessoas no Maracanã, ou seja, casa cheia, a torcida do Flamengo é um espetáculo, a torcida do Flamengo é maravilhosa demais, cara, cara, ó, palmas pra torcida do Mengão, né, cara, palmas, 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 palmas pra torcida do Mengão, eu vou mudar de assunto, cara, vou falar desse assunto aqui, porque o Domingão, o domingo tá quente no Mengão, e vou falar aqui de olho gordo no Pedro, cara, isso mesmo, gente, a verdade é que o Pedro, todos nós sabemos, né, é um dos jogadores mais requisitados do Flamengo para ser negociado, alguns clubes já tinham manifestado interesse ano passado, só que agora só se fala no nome do atleta na Inglaterra, e dois clubes querem o que quer o jogador, um é o Westman, clube onde joga o Lucas Paquetá, e outro clube que entrou agora é o Aston Villa, lembrando que 60 milhões de euros, 329 milhões de reais reais é a multa do Pedro, só que pelo Transfer Marketing, ele está avaliado em 22 milhões de euros, o que dá praticamente aí 125 milhões de reais, lembrando que o Flamengo pagou no Pedro aí em volta de 12, 14 milhões, se vender por 22, ele ainda ganha um dinheiro, mas 22 também não dá não, né, cara, eu não sei se será mesmo, eu fico pensando, se o Flamengo vender o Pedro no meio do ano, vai colocar quem? até porque não sabe nem se o Gabigol vai continuar, então eu não, o Flamengo não pode perder o Pedro no meio do ano, não, se negociar e aí em janeiro ele for, ok, vai perder no meio do ano, vai ser complicado, não sei se o Gabigol conseguir aí esse efeito suspensivo, mesmo assim torcer que ele volte um bom futebol, porque o Pedro está fazendo os gols, vê o Flamengo hoje, sem o Pedro é um pouco complicado, eu quero saber a sua opinião, claro, você venderia o Pedro se aparecer um valor aí na casa dos 30 milhões, vou colocar assim, está valendo 22 no Transfer Marketing, se o Flamengo quer 60, quer a multa, vamos colocar que vai aparecer um clube aí, vai aparecer 35 milhões, você venderia o Pedro por 35 milhões de euros? eu falo pra você, dando a minha opinião, quero saber a sua, eu falo pra você de coração, eu venderia, desde que eu só entregasse o atleta em janeiro, se for me entregar ele agora, no meio do ano, eu não venderia não, agora se for pra me vender ele, coloca na cláusula ali ó, em janeiro ele vai, aí eu negociaria, mas comente, eu quero saber o seu comentário, nação, ó, bora assistir Mengão daqui a pouco, às 17 horas, Flamengo Nova Iguaçu no Maracanã, vamos Flamengo, vamos ser campeões, vamos Flamengo, a minha maior paixão, hoje é dia de Mengão, nação, um beijo, ó, fica com Deus, se inscreve no canal, deixa o teu like, é de graça, não paga nada e nos ajuda pra caramba, cara, tô com saudade de alguém se tornar membro aqui do canal Flamengo, você quer se tornar membro do canal Flamengo, tá ali membro aqui do canal Flamengo, ajuda a gente pra caramba, fica com Deus, Mengão é show, mas Deus, Deus é mais, tamo junto na ação.